Bom dia, meus amores, tudo bem? Olha só, gente, por aqui, tempo fechado. Agora que deu uma encheada na chuva, né? Porém, tá aquele ventinho gelado. Só aqui no cafezinho, ó. Tomando um cafezinho pra dar aquela aquecida. E é isso, gente. Só que tá assim, né? Tá aquele friozinho, mas tá bem menos que ontem. Tá começando a esquentar, vindo a previsão que amanhã já vai... Dar uma esquentada, né? E aí, meu cafezinho. Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá minhas plantinhas, né? Aqui é meu quintal, gente. Esses dias de chuva, olha só como ficou. Vem descendo toda essa areinha preta, né? Essa terrinha aqui, assim, ó. Que vem assim, desses negocinhos aqui, ó. Do muro. Então, não adianta limpar. Só quando estirar mesmo, que pelo visto vai ser pra amanhã. Aqui é a minha casa. Olha só. Hoje não tá tão, tão frio quanto ontem e antes de ontem. Porém, ainda tá fechado o tempo. E vamos lá, gente. Tomando café, desejando excelente quinta-feira pra vocês. E vamos lá. Começando aqui, gente. Mostrando como é que tá minhas plantinhas. Olha só como elas estão. Esse aqui, gente. Tomatinho cereja. Olha só como já tá grandinho. E não esquece, meus amores. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho, tá? Deixa o like. E na descrição do vídeo também tem minhas redes sociais. Todas as minhas informações pra vocês. Essa daqui é uma couve-manteiga que tá crescendo. Aqui são os pés de pimentão. Esses aqui tão se desenvolvendo. Tá bem grandinho já. Esse daqui tá enorme já, esse pé de pimentão. Olha só, gente. Como ele tá grandão. Tá lindão ele. Ali é o pé de coentro, gente. Esse coentro, eu não sei o que tá acontecendo com ele. Porque ele não tá desenvolvendo muito bem. E aqui são as couves, gente. As couves estão lindas. Elas tão crescendo bastante. Olha o tamanho dessa daqui, ó. Tão crescendo bem. Graças a Deus. E todas essas são as couves, gente. Se vocês tiverem dicas também, tá? Pode mandar aqui. Pra cá, gente, também tem... Os pés de tomate, né? Eu vou até tirar eles daqui. Porque eles já tomaram bastante chuvinha, gente. Por incrível que pareça. Os tomates, gente. Essas paredes aqui a gente vai limpar. Porque a gente vai pintar essa semana. Que vai vir sol. Vamos pintar, tá? Os tomates, eles desenvolvem quando eles tomam mais chuva, gente. Quando eu tiro eles e deixo assim, às vezes no sol. Essas coisas parecem que eles ficam, sei lá, secos. E aí acabam querendo morrer as plantinhas. Gente, aí olha só. Essas daqui são pimenta, tá? Essa daqui é pimenta também. Essa daqui, se eu não me engano, gente. Eu tenho a pimenta malagueta. Que eu não sei se é essa daqui. Se eu não me engano é essa. Eu esqueci de marcar, gente, o nome. Mas eu não sei se essa daqui é a pimenta, a malagueta. E tem a dedo de moça. Agora eu confundi. Porque a folhinha é um pouco parecida. Então eu não me recordo qual dessas duas. Que é a dedo de moça ou a malagueta. E aí, olha só, gente. O feijão. Como tá indo também. Desenvolvendo mega bem. O feijãozinho. E olha como tá esse daqui. Já de feijão, gente. Ele já tá enorme. Olha só como tá. Bem bonito. Ele. Olha só, gente. Como tá essa raiz. Do meu pé de feijão. Como tá linda. Ela tá bem mais forte do que o pé de feijão anterior. Tá bem mais forte. E as folhas também estão bem mais bonitas. Tá lindo, lindo, lindo. Mas é isso, gente. Olha como tá pra lá, ó. Tá bem. Com bastante neblina ali, ó. Tá chuviscando. E tá frio, gente. Ainda tá frio, né? Dizem que amanhã vai esquentar, né? Vamos ver. Mas é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo de hoje foi pra poder mostrar aqui pra vocês, né? Um pouquinho de como tá as hortaliças, né? O pé de feijão novo. Esse daqui também tá desenvolvendo, né? Aqui as pimentinhas. Pra ali tem os pimentões, as coubes que vocês viram. Churrasqueira que tá aqui. Aí tem os pés de tomates ali, né? Tudo bonitinho também. Enfim, gente. Tem que dar uma geral aqui também nesse quintal. Que tá horrivelmente. Olha só. Por conta da chuva. Né? Vou dar uma limpada, gente. Amanhã, se esquentar mesmo, vou limpar tudo isso. Porque hoje ainda tá com cara, ó. Tá começando a dar uma limpadinha pra cá. Mas pra lá tá bem escuro ainda. Aí é isso, meus amores. Eu acho que realmente vou esquentar. Mas é isso. Me segue nas redes sociais. Deixa o like. Ativa o sininho das notificações. Tá bom? Um beijo. E até o próximo.